Fala galera, toadinho na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos neste domingo para mais uma edição do Mercado da Bola Hoje você vai ficar atualizado em relação às últimas transferências, tá? São as últimas transferências desde o último Mercado da Bola que eu fiz Se você não assistiu, assista No meio dessa semana deve ser um compilado com todas essas transferências que já saíram Acho que são mais de 100, então fica ligado que algum dia nessa semana vai sair esse compilado E eu não sei se vocês viram ontem, apesar de não ser Todd News e eu falar só de transferência aqui Eu queria contar para vocês, não sei se vocês viram, né? Que ontem o Zenit foi campeão da Copa da Rússia E o troféu justamente era de cristal, cara, cristal, negócio que quebra muito fácil Aí os caras ergueram o troféu e literalmente 5 segundos depois O Zyuba derrubou o troféu no chão e quebrou o troféu Uma cena muito bizarra, eu não sei porque ele era um troféu de cristal Mas, quebraram o troféu depois de 5 segundos, se você não viu, veja agora Ai meu Deus, eu me pergunto por que que deram um troféu de cristal Não sei responder, você sabe por que? Porque eu não sei o motivo Agora que eu já falei sobre isso, bora começar o mercado da bola Bora começar então pelas transferências já confirmadas, já concretizadas Lembrando que tem algumas transferências que eu já falei no Todd News Mas sempre no mercado da bola, como eu falei para vocês Eu recapitulo desde o último mercado até esse Fechou? Então bora ver quem já foi contratado O Atlético Paranaense anunciou o retorno do zagueiro Pedro Henrique Agora ele foi comprado em definitivo do Corinthians por 1 milhão de euros O Atlético também anunciou a chegada do volante Richard Que também veio do Corinthians, só que ele veio por empréstimo até o final do ano que vem O Furacão não para e anunciou também mais um reforço, o terceiro na semana E ele é Jaime Alvarado, colombiano de 20 anos Que veio do Watford por empréstimo até junho de 2021 O Botafogo anunciou a chegada do lateral direito Kevin, que veio do Tom Benci por empréstimo até o final do ano que vem Vitor Luiz foi mais um lateral direito que também chegou no fogão Ele veio por empréstimo do Palmeiras até fevereiro de 2021 Outro que também foi anunciado pelo time carioca é Rafael Foster O zagueiro veio sem custo nenhum após rescindir o seu contrato com o Ludo Goretz Cruzeiro trouxe o lateral Giovanni, ex-Bahia Que assinou o contrato até o final de 2021 com a Raposa Ricardo Goulart trocou de time lá na China Ele chegou no Ebay Fortuny por empréstimo até o final do ano, vindo do Guangzhou Evergrande Gustago foi anunciado pelo Jean Book Motors Ele veio do Corinthians por 2 milhões de euros Santi Cazorla deixou o Villarreal após fim de seu contrato E foi apresentado pelo time de chave, o Al-Sad Waldo Rayu apresentou o atacante Dudu, que veio do Palmeiras por empréstimo de um ano Para isso, o clube de Doha gastou 7 milhões de euros E tem opção de compra no final do período por mais 6 milhões O Corfacan anunciou a chegada de Orlando Berrio O jogador veio sem custo após rescindir o seu contrato com o Flamengo Lembrando que o time rubro-negro ainda mantém 30% dos seus direitos econômicos A joia Adil Auxixi não quis renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain E ficou livre no mercado Dias depois, ele já foi anunciado como novo reforço do rival Saint-Étienne Leonardo Balerdi é o novo jogador do Olympique de Marseille Com apenas 21 anos, o zagueiro chega por empréstimo do Borussia Dortmund por uma temporada E no final do período, o clube francês tem opção de compra avaliada em 14 milhões de euros O Borussia Mönchengladbach anunciou a chegada do meia Hannes Wolff de 21 anos Ele veio por empréstimo do Leipzig até junho do ano que vem O grego Mavropanos, de apenas 22 anos, foi emprestado pelo Arsenal à equipe do Stuttgart Até o fim da próxima temporada Jude Bellingham é o novo reforço do Borussia Dortmund O meia de 17 anos foi comprado por 26 milhões de euros junto ao Birmingham City E assinou um contrato de 5 anos Celta de Vigo anunciou a chegada de Renato Tapia O peruano de 24 anos veio sem custo nenhum após fim de seu contrato com o Feyenoord O Aureliana é do Real Valladolid Com 34 anos, o atacante chega sem custo nenhum após deixar a equipe do Eibar Crystal Palace anunciou o Nathan Ferguson, que assinou um contrato até 2023 O zagueiro de apenas 19 anos veio sem custo nenhum após fim de seu contrato com o West Brom Agora que eu já falei das transferências concretizadas, confirmadas Bora falar dos rumores, o que está acontecendo no mercado, as conversas que estão tendo Inclusive, vou falar de Messi na Internacional O diário Olela da Argentina confirmou que o Palmeiras enviou na última sexta-feira Uma oferta pelo lateral direito Andrés Herrera A publicação revela que o Alviverde ofereceu menos de 2 milhões de euros Por 60% dos seus direitos econômicos Com o pagamento sendo feito de forma parcelada O San Lorenzo, por sua vez, disse um não de cara E pede 4 milhões e meio de euros para vender o jogador Que também é procurado por vários outros times O brasileiro Mariano encerrou hoje oficialmente seu vínculo com o Galatasaray da Turquia Mas lembrando que a saída dele já tinha sido anunciada no meio da semana passada Ele é desejo de São Paulo e no Galo Que inclusive vem conversando direto com o Mariano Já que os dois são amigos desde que trabalharam juntos no Sevilha Por enquanto, o jogador ainda não definiu qual será o seu destino Mas de acordo com o Globesport.com Mariano tem propostas de times da Espanha, da Turquia E aqui no Brasil tem o convite do Galo Tudo indica realmente que Mariano virá sim para o Brasil O Galo inclusive confirmou que tem conversa bastante adiantada com o jogador E ele já manifestou o desejo dele em retornar aqui ao nosso país E falou que se ele vier, realmente vai jogar no Atlético Mineiro Justamente pela sua amizade com o Jorge Sampaoli Então nos próximos dias, deveremos ter alguma novidade Em relação a Mariano chegando lá no Galo O Vasco continua em busca de reforçar o seu elenco para o Campeonato Brasileiro E já mirou a contratação do lateral esquerdo Rogério Que joga pelo Sassuolo De acordo com a Fox Sports Fontes ligadas ao atleta confirmaram sim a sondagem feita pelo Cruz Maltino Mas o péssimo momento financeiro do clube acaba sendo um empecilho Já que o salário de Rogério está fora do atual patamar Cruz Maltino Já por outro lado, quem pode chegar no Vasco é Lucas Alves Que joga lá no Lucerne da Suíça O clube já tem conversas avançadas para trazer o zagueiro por empréstimo Que quer voltar a jogar no Brasil Para quem sabe ser convocado por Tite O brasileiro Matheus Fernandes retorna ao Barcelona Após o empréstimo no Real Valladolid Mas de acordo com o jornal Catalão Esporte Ele não deve ser utilizado E seu próximo destino deve ser o Mônaco A publicação inclusive afirma que o time do Principado Já formalizou uma proposta de empréstimo pelo jogador Até junho de 2021 E agora aguarda uma resposta do Barcelona O zagueiro croata Dejan Lovren não vai continuar no Liverpool E já tem o seu destino traçado para jogar na Rússia na próxima temporada O jornal London Evening Standard Publicou que o Zenit já está em fase final das negociações com os Reds E estão fechando a compra de Lovren por 12 milhões de euros A situação do goleiro de Réa está cada vez pior lá no Manchester United Já que o clube não bota mais tanta confiança no espanhol embaixo das traves Além do clube não botar tanta confiança Os torcedores também não confiam mais tanto em de Réa Que veio dando algumas falhas nas últimas temporadas E ele também não é mais unanimidade lá na comissão técnica de Solskjaer Então realmente pode ter uma mudança de goleiro na próxima janela O clube ligou alerta agora para o Black Que também é alvo do rival Chelsea De acordo com o jornal The Sun, os Red Devils estão monitorando de perto a situação Para poder fazer uma oferta pelo esloveno A multa de o Black com o Atlético de Madrid é de 120 milhões de euros Mas por conta dos problemas financeiros causados pela pandemia O clube colchoneiro poderia aceitar um valor um pouco abaixo A publicação revela que o Black estaria disposto a encarar um novo desafio na sua carreira Jogar a Premier League seria um sonho do jogador Então temos aí Chelsea e Manchester United interessados Inclusive são dois times que podem oferecer os seus goleiros em troca Que é Parisa Balaga e de Réa Aonde você gostaria de ver o Black atuando? E quem você preferia ver jogando lá no gol do Atlético de Madrid? Coloca nos comentários as suas opiniões Na minha opinião, quem chegar no Atlético de Madrid em qualquer uma dessas trocas Seria muito bom Porque o de Réa falha algumas vezes sim Mas a gente sabe que o cara é um bom goleiro E o Kepa Rizabalaga ainda tem muito potencial para mostrar Ele começou agora, nesse último ano lá do Chelsea E eu acho que não teve tanta confiança por parte da comissão técnica Mas eu acho que o Kepa sim é um bom goleiro Então qualquer um que chegasse nessa troca Seria muito bom para o Atlético Pelo menos na minha opinião, né? Agora eu quero saber a tua Messi não renovou ainda seu contrato com o Barcelona E recentemente a sua relação com a diretoria não é das melhores Apesar do presidente Bartomeu garantir que Messi vai sim renovar o seu contrato A Rádio Cadena Ser vai por outro lado E afirma que o desempenho na Liga dos Campeões Será fundamental para Messi decidir o seu futuro Já que o craque cogitaria deixar o clube se as coisas não melhorassem O jornal Gazeta del Esporte lá da Itália colocou na sua capa ontem Que a Internacional segue de perto a situação do jogador E considera o argentino um sonho palpável Que a camisa 10 impulsionaria a equipe a bater de frente com a Juventus E começar realmente a brigar pelo título italiano e também por outros títulos Além de que também traria para a Itália o duelo novamente de Messi e Cristiano Ronaldo A Inter de Milão conta com o dinheiro dos donos chineses como trunfo no negócio Já que o grupo Sunim estaria disposto a abrir os cofres para contratar o argentino Eu continuo achando muito difícil o Messi ir embora do Barcelona Mas nada é impossível, né galera? Vamos ver o que realmente vai acontecer Agora que eu gostaria muito de ver atuando em outro campeonato Sem ser na La Liga Eu gostaria, galera E queria muito ver novamente Cristiano Ronaldo contra o Lionel Messi, cara Se Messi fosse para a Itália jogar na Inter Milão Levaria a equipe em outro patamar E a gente sabe que os chineses têm muita grana para investir, hein? Vamos ver como é que vai ser aí o Barcelona Nesse final aí de Liga dos Campeões Se vai conseguir passar pelo Napoli Se vai brigar pelo título Tudo isso vai influenciar muito na decisão de Messi De continuar ou não na equipe catalã Na tua opinião, você gostaria de ver ele atuando na Internacional? Ou você acha realmente que é melhor Messi encerrar a carreira jogando lá no Barcelona? Lembrando que assim como o presidente Bartomeu, o jornal Mundo Deportivo lá da Espanha Afirma que Messi vai renovar o contrato sim Independentemente do que acontecer na edição da Liga dos Campeões Vamos ver o que vai acontecer Bom, galera, esse daqui foi mais um Mercado da Bola Eu espero que vocês tenham gostado Comentem sobre tudo Bora bater um papo, ter uma discussão sadia Lembrando que eu tenho um canal secundário Você já foi conhecer? Se não foi, vai lá, cara Dá uma moral O link dele está na descrição E também no primeiro comentário fixado, tá bom? Tamo junto Bom domingão Até o próximo vídeo Falou! Tchau